Música Comunidade Nebejariúma e Rafat em risco para desastres naturais se reta a sanção baseia para a Lei de Proteção Civil, artigo Roluru Resimida. Diretor-Geral-Secretaria de Estado de Proteção Civil Ismael Babu Hateten Lei de Proteção Civil Nebejetangona promulga-se ao Presidente da República. Francisco Guterres Luolo foi vivo na instituição refere-se onde aplica medidas rigorosas para o cidadão Sira Nebejariúma e Rafat em risco para desastres naturais. Hane Santas Ibon Motanini não foi. A lei é deveres gerais e deveres especiais para a proteção civil e para a participação para o cidadão Sira-Nevêma e Compre-Leien. O processo de cidadão Sira-Nevêma e Compre-Leien. O povo normal está comprando no futuro. A autoridade de participação do Rio de Janeiro está em relação à disciplina para evitar desastres naturais para a população e para a estraga. Ismael Babu, a população, está em relação ao Rio de Janeiro, onde construiu um perigo de desastres naturais, mas não seжam de 30 faz uma experiência em relação ao território nacional. A cidade de um país, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está começando. O Brasil já deixa pra ser um perigo de desastres naturais, e o Brasil já deixa pra viver. O Brasil já deixa pra ser um perigo de desastres naturais, no caso de ser um perigo de desastres naturais. O Brasil já deixa pra ser um perigo de desastres naturais. Galapurita de Souza, Adérito Ximénez, GMN.